Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo sobre os meus pincéis. Várias pessoas já me pediram, eu acabei não fazendo. Agora eu vou fazer. Bom, vamos lá. Eu vou começar com os pincéis no rosto, tá? Esse maior zoom aqui, ó. Eu uso ele pra passar o pó. Ele é bem gordinho, né? Dá pra vocês verem. Então ele pega bastante coisa. Então eu uso ele pra passar o pó compacto, o pó solto, ou o que seja. Esse aqui, ele é um pouquinho mais fininho. Eu uso pra passar o bronzer. Aqui assim, ou então mesmo no rosto. Esse aqui é um pouquinho mais fininho. Então esse é pro bronzer. Esse aqui, como vocês já sabem, eu uso pro blush. Ele é bem macio, ele é bem... ele é gostoso. Ele é fofinho. Aqui, ele aqui. Tá um pouquinho sujo. Faz tempo que ele não toma um banho. Então esse aqui é pro blush. Eu não uso muito base, mas quando eu uso, eu uso, sabe? Essas esponjinhas em formato de queijo pra passar a base. Tá? Eu passo ela. Põe aqui no dorso, assim, da minha mão. Pego ela e vou passando. Até ficar bem uniformado. Pris óbvios. Esse aqui, na verdade, eu nem uso muito. Mas ele é pra sombra. Passar a sombra. Ou então pra... Né? Delinear aqui embaixo. Eu não uso ele muito, não. Não gosto. Mas é pra isso que ele serve. É pra sombra. Como ele é um pouquinho mais firme, pra delinear embaixo dos olhos. Essas esponjinhas, os fons das esponjinhas, também não uso muito. Às vezes eu uso ele com sombra iluminadora, né? Porque eu acho que a sombra fica mais... Mais forte, mais escura. Então eu uso essa esponjinha pra isso. Ah, não, esqueci ainda de um pro rosto. Desculpa. É esse aqui. Que eu uso ele pra passar o... O corretivo. Ele é bem legal porque ele pega, sabe? Bastante coisa. Então eu uso ele pro corretivo. Né? Ele é bem firme. Ele também tá meio sujinho. Mas ele é bem firminho. Na verdade esse pincel aqui é de sombra. Eu comprei ele. Eu achei ele muito... Muito firme, assim. Eu gostei. E comecei a usar corretivo com ele. E ficou legal. Então esse aqui é o meu pincel de corretivo. Pincel leque. Ele é tanto pra fazer a limpeza do rosto, como pra passar iluminador. Como ele é assim, né? Fininho. Desse jeitinho assim, leque. É bom porque ele passa iluminador. Ele é bem preciso, né? Porque o iluminador a gente passa aqui em cima do blush. Então fica bem preciso. Também é isso no nariz, no queixo. Aqui depende. Como você quiser. Então eu uso ele tanto pra limpeza quanto pro iluminador. Né? Quem não sabia, agora já sabe. O pincel leque também serve pro iluminador. Esse aqui, tá até sujinho aqui, né? Pintinho pra sobrancelha. Esse aqui é pra pentear os cílios, né? Quando passa o rímel, quando eles ficam muito grudadinhos, ficam empelotados. Você passa. Aí você pintei, ele ajuda a separar os cílios. E esse aqui é pra sobrancelha. Você passa a sobrancelha, dá uma penteadinha pra ficar arrumadinha. Pra não ficar toda bagunçada. Esse aqui é o meu pincel de esfumar. Vocês conhecem, né? Eu uso ele pra esfumar, claro. E também pra fazer o côncavo. Porque quando eu não quero alguma coisa tão marcada, eu uso ele pra fazer o côncavo aqui. E pra esfumar. Ele é assim meio pontudinho. Ele é bem legal. Eu gosto dele. Esse aqui é um chanfradinho. Tá até sujo, ó. Tá saindo das pozinhas. Ele é um chanfrado. Eu uso ele também, às vezes, pra fazer o côncavo. Ou então, pra passar iluminador aqui. Pentei as sobrancelhas. Ele serve também pra fazer aquele Vzinho. Sabe o famoso Vzinho externo. Ele serve também pra um chanfradinho. Tenho outro chanfrado. Só que esse aqui ele é bem mais firme do que esse aqui também. É menor. Eu vou perceber a diferença, né? E esse aqui, menorzinho, eu uso pra fazer a sobrancelha. Eu pego a sombra marrom ou a preta. Depende do que eu quero usar. E passo. Porque ele é bem fino. Então, ele é legal pra fazer a sobrancelha. Só uso ele pra isso. Porque eu acho que ele, nos olhos, ele é um pouco duro pros olhos. Aí você fica passando, acaba começando a arder. E não é legal isso. Então, uso ele mais pra sobrancelha mesmo. Mas não. Só pra sobrancelha. Esse meu pincel aqui, fofinho. Eu uso ele pra sombra. Vocês também conhecem. Eu uso ele pra sombra. Ele é super macio. Ele é super legal. Ele é bem bacaninha. Gosto bastante dele. Um outro pincel fofo. Só que ele é um pouquinho mais gordinho do que o outro que eu mostrei. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ele é um pouquinho mais gordinho. Tá vendo? Esse aqui, eu uso ele mais pra esfumar quando eu não quero usar o outro. Quando eu não quero usar esse aqui. Eu uso esse aqui. Ele também é legal. Ele dá pra trabalhar bem legal com ele. Eu uso ele pra esfumar sombra. Ele é bem macio também. Serve também pra aplicar sombra. Mas, às vezes, eu uso pra aplicar sombra. Então, ele faz essas duas coisas, como esse aqui também faz. Ele é aplicador de sombra e esfuma também. Esse aqui é o meu pincel mais firme. Parecido com esse rosinha aqui. Só que esse é mais firme. Eu uso ele somente pra delinear aqui embaixo. Não gosto de aplicar sombra com ele porque eu achei ele muito duro. Não gosto. Então, eu acabo usando ele só pra passar aqui a sombra. Mesmo dar uma esfumada aqui, assim, no lápis. Esse aqui. Esse é meu pincel mais fininho. Eu uso ele pro côncavo também. Como vocês sabem. Até ficou marcadinho aqui porque ele tá sujo. Eu uso ele pro côncavo. Ele é bem bacana. Ele tem um tamanho bom. Ele é bem pequenininho. Eu indico. Esse aqui é um pincel da Marco Pony. E ele é pincel para os lábios. Só que eu uso ele pro côncavo, pros olhos. É um pincel de delinear. Só que eu acho ele muito grosso. Muito grosso. Eu não gosto muito dele. Então, ele acaba me servindo, às vezes, pra fazer aqui alguns detalhes. Cantinho. Eu não gosto muito desse aqui, né? Eu achei todos os pincéis de delinear. São grossos. Não gosto. Um pincel bacana pra delinear os olhos. Sabe aqueles pincéis pra fazer desenho nas unhas? Ele é bem fininho. Então, eu acho que ele ficaria bacana. O traço ficaria bem fininho, bem rente. Aos cílios diferentes desse aqui, que eu acho ele muito grosso. O traço acabar ficando grosso. Não sai bacana. E por último, acho que é só... Esse aqui... Ele também é um pincel de boca. Só que eu uso ele pra detalhes. Também uso pra delinear... Aqui. E os meus cílios inferiores. Uso ele pra iluminador aqui também. E é só. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E esses foram os meus pincéis. E esses foram os meus pincéis. E esses foram os meus pincéis.